Sem Me Pedir Sem Me Pedir Preciso Te Esquecer Pois Tudo Acabou Que Foi Bom Quando Durou Será Que Você Não Pode Entender Que Eu Sem Você Não Sei Viver Sou Mais Você Do Que Eu É Assim Que Te Amo Muito Mais Que A Mim Mesmo É Assim Que Te Amo Sem Você Não Existo Pra Mim Será Que Você Não Pode Entender? Que Eu Sem Você Não Sei Viver Sou Mais Mais Você Do Que Eu É Assim Que Te Amo Muito Mais Que A Mim Mesmo É Assim Que Te Amo Sem Você Não Existe É Assim Que Te Amo Muito Mais Que A Mim Mesmo É Assim Que Te Amo Sem Você Sem Você Não Existe Pra Mim Eu Te Amo Gosto Mais De Você Gostei 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 Gostei